Nossa, que isso, hein? É o balé, é o Kerrigan é demais abrir. Mano, sabe o que eu acho God do Kerrigan que eu já reparei? Tipo, esse mapa, eu tô reparando muito, velho. O Kerrigan, ele tá com uma mania, que é uma mania de velho e é uma mania de velho new, velho. Que é qualquer coisa que ele faz, ele já saca o reload, velho. É três balas, matou o reload, matou o reload. Fica olhando o Kerrigan, velho. Atirou o reload, tudo, tudo, tudo. Ele tá dando o reload com mais de 25 balas no pente toda hora, velho. Toda hora. Fica olhando, apocão. Fica olhando. Agora você vai começar a reparar e você vai brisar nisso daí, velho. É, tem mais um mapa ainda, velho. Mano, ele é viciado em reload, velho.